Gente, comprometido pra vocês, eu vou dar uma mostradinha aqui no hotel que a gente veio. Vamos seguindo aqui. Primeiro a gente vai mostrar o quarto, mas exatamente, ó, aqui nós viemos acompanhados com alguns amigos que estão ali no quarto da frente. Mas não vamos mostrar pra vocês. Nosso quarto entra com a minha procura aqui. Olha que coisa mais linda. Vamos já virando o corredor. Tem luz já condicionado. Pra ligar a luz tem que ligar com esse cartãozinho aqui. Entrando no nosso querido close art com pia. E o mini banheiro do net, que não é tão grande, mas tá. Esse banheiro aqui, aqui nós temos outra pia. E aqui, joelho. E tá mostrando qual é o frio e qual é o quente. Nós temos esse negócio de pincar a roupa, já colocamos algumas malinhas aqui. O secador. Nós temos aqui umas toalhinhas. Seguindo pra aqui, nós encontramos uma sopa. Gente, olha a decoração que linda. Um figro bar. Um figro bar. Com duas camas de casal. Aqui. Aqui a televisão. Gente, aqui é a sacada, olha. A vista, é, a vista não é vista para o... Não é vista para o parque, é vista para a cidade. Dá pra ver uns casalinhos ali se você quiser. Mas assim, é uma vista muito linda. Parece um quadro. Ah, e ali tem os negócios para abrir a recepção. Sim. Olha a minha pulseirinha de abrir. O quarto. Sim, ó. Quando você chega, eles entregam, né? Essa pulseirinha. Eles entregam essa pulseirinha. Com essa pulseirinha aqui, vocês podem fazer todo o consumo do hotel. Sim. Tá? Que depois vai ser cobrado no final da estadia, né? Sim. E um baú para colocar roupa suja. Isso, um baú para colocar roupa suja. É assim também. O frigobar tem algumas bebidas, né? Algumas bebidas. E se for, então, consumido, depois eles fazem a cobrança no final da estadia. Sim. Tá? O quarto é bem bacana, um quarto espaçoso. Tem esse negócio aqui. Dá para quatro pessoas. Quatro pessoas tranquilo. Tá? Vamos lá, vamos mostrar ali, Manu. Vem cá. Aí, aqui, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. O hotel é bem grande. Ah, ó. Aqui são os elevadores. Aí, tem... Tem mais quartos para baixo. Mais andares. Para baixo. E mais alguns para cima. Aqui é a recepção do hotel. Depois, eu vou lá embaixo mostrar para vocês tudo que tem. Sim, nós vamos. E estamos gostando muito. Mas eu vou mostrando para vocês. E depois, também, vai ter a parte do parque, né? Que é a parte do Hot Beach Park. Sim. E a parte da piscina, minha parte favorita. Isso mesmo. E aí, vamos. E aí, vamos.